Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino, eu sou Tereza Gomes e é mais uma vez um grande prazer entrar aí na sua casa e dividir a nossa para bater um bate-papo, para aprender a cozinhar, para ouvir música boa. Hoje o programa está recheado, a nossa sala está lotada e você é o nosso convidado hoje para conversar sobre conhecimento e informação na vida profissional. Mas antes de eu apresentar para vocês quem está aqui para conversar com a gente, eu gostaria de te chamar para participar do Espaço Feminino. Você faz o Espaço Feminino ser o que ele é. Se ele tem essa variedade de informações, de temas, de receitas, é porque você que está aí em casa participa, manda sua sugestão, manda o seu recado. Os nossos contatos são muito simples. O e-mail é espaçofeminino.tv O nosso site www.boasnovas.tv E o nosso telefone é código 21212-6222. Se você perdeu algum detalhe, gostaria de assistir outro programa, quer adotar uma receita que esqueceu, nós temos o Espaço Feminino, bem como todos os outros programas da Boas Novas, no nosso canal do YouTube. youtube.com barra Boas Novas Oficial. Não tem desculpa para não assistir, não tem desculpa para não comentar, não curtir. Nós estamos também em várias redes sociais, fanpage, perfil no Instagram, enfim. Não tem desculpa para não estar com a Boas Novas. Gostaria de mandar um grande abraço ao Rio de Janeiro, que agora nos assiste com o canal 5.1 Digital. Sejam bem-vindos à primeira e maior TV cristã da América Latina, Boas Novas. Nós temos um lema aqui. Nós estamos 24 horas transmitindo Jesus e só vamos sair do ar num dia que a trombeta soa e o Senhor vier nos buscar para ir para o céu. Seja bem-vindo se você está conhecendo a Rede Boas Novas agora. Mais uma vez, eu sou Tereza Gomes e hoje estamos falando sobre conhecimento e informação na vida profissional. E para conversar comigo, eu tenho aqui Edson Stoffel, que é coach. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês e participar e contribuir. Obrigada. Renata Lopes, analista comportamental e master coach. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Também, Diogo Hudson, que é coach palestrante. Seja muito bem-vinda. É um prazer. Todos os coaches hoje representados. Muito bom. Na música, Graciele Farias, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. E espero que também no bate-papo. Com certeza, no que eu puder, né? E vocês não estão sentindo, mas o cheirinho já está passando por aqui. Na cozinha, nós temos Lucalessa, ele é chefe, vai nos ensinar a fazer barriga de porco com purê taioba, é isso? Taioba. Taioba. Seja muito bem-vindo ao espaço feminino. Esse nome é difícil, é tão difícil quanto o nome? É um pouco mais fácil que o nome. O nome é só um pouquinho difícil. Que bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai ir na cozinha, aprender a fazer barriga de porco com purê taioba. Dessa vez eu falei certo. Mas, para conversar sobre conhecimento e formação, a gente vai logo do início. Qual é que é a importância, então, desse conhecimento na vida profissional? É fundamental, Tereza. Na verdade, todos nós temos conhecimento, desde que nós crescemos, na nossa infância, adolescência, juventude. E o desenvolvimento e a percepção de valor que você vai identificando para você é significativo, porque você adquire valor e você se torna valorizado. E se a pessoa não adquire o valor e não se valoriza, naturalmente não será percebida pelo entrevistador, ou pelas empresas, ou seja com quem for, né, com os quais ela se relaciona. Eu acho que com o passar do tempo isso vai se tornando cada vez mais importante, né? Muito. É o grande diferencial. Perfeito. Hoje em dia eu costumo dizer que há um tempo atrás, quando eu era criança, pelo menos, uma língua diferente, ou seja, falar inglês era o diferencial do momento. Hoje em dia, quase que se falar inglês é o básico junto com o português, né? A terceira língua se torna. Então, é um negócio que está sempre em criação, sempre crescendo, 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 para se destacar no mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo, né? É verdade. E mais do que você adquirir conhecimento simplesmente com a formação, eu vejo que a grande importância do conhecimento é quando você coloca em prática. Perfeito. Porque não adianta você estudar muito, ter vários diplomas, se você não consegue trazer aquilo para o seu mundo prático. E quando você coloca isso no mundo prático, você consegue transformar esse conhecimento, né? A gente estava um pouco antes falando sobre trocar informações entre nós que somos coaches. Essa sinergia do conhecimento e da experiência que cada um tem. Quando você coloca em prática, quando você compartilha, você aumenta o seu poder também de conhecimento. Isso é legal, porque como a gente fala muito em mercado competitivo, em diferenciais, aí a pessoa chega a querer dizer, não sei se é meu diferencial, é meu e ninguém toma, né? Mas também existe essa importância, e você pode falar melhor, Diogo, de dividir esse conhecimento, mesmo porque o conhecimento para mim eu posso falar para ti, para ti já vai ser outra coisa, e para ti vai ser outra coisa, e nós juntos podemos construir um conhecimento que nenhum de nós sozinho conseguiu alcançar, né? É, desde a infância, a adolescência, a gente sempre se torna muito competitivo, devido à sociedade que sempre cobra a gente resultados, 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 resultados. Quando a gente chega no mercado de trabalho, não é diferente, no entanto, esse conhecimento é sempre passado de forma muito técnica, no ensino médio, nível fundamental, até na universidade. E quando você vai para o mercado de trabalho, o técnico se alia ao emocional, ao comportamental. Então você tem choques de gerações, gerações que começaram a trabalhar muito cedo, gerações dos nossos pais, e a geração de hoje, que são os jovens que chegam no mercado de trabalho, e simplesmente eles olham e falam, poxa, o que é trabalho? É fazer esforço? Ai, mas isso não faz parte da minha função, eu estudei demais para isso. Então, o comportamento nessa hora, como a iniciativa, a proatividade e a liderança, faz total diferença, e isso geralmente não é desenvolvido nem no nível médio, nem no nível superior. E aí existe uma escassez dessa falta de conhecimento ainda nos dias de hoje. Eu costumo dizer, eu penso às vezes até, que o ensino tem se tornado cada vez mais teórico e menos prático. Sem dúvida. E às vezes a gente se forma achando que sabe o que vai fazer, e não, a gente sabe o que os filósofos fizeram, mas o que a gente vai fazer quando a gente trabalhar, cria-se profissionais aí quase que despreparados, e por isso ninguém quer contratar profissionais novos e buscam gente que está lá. Como lidar com isso? Como se preparar? Mesmo se a escola não está ensinando exatamente o que você vai encontrar, mas porque é muito volátil isso, né? É relativo dizer, eu vou te ensinar o que tu vai encontrar no mercado do trabalho, porque são N opções, né? Sem dúvida. Mas a academia ainda é muito distante do mercado de trabalho profissional e prático do dia a dia. Por uma razão muito simples, a gente espera um mundo perfeito, a academia estuda um mundo perfeito, mas só que as teorias quando são aplicadas na prática são completamente diferentes, tanto que, às vezes, pela própria experiência e habilidade conceitual, que é conhecer o dia a dia da empresa, o empirismo do próprio negócio, faz aquele profissional se destacar e ter um cargo de líder. Às vezes, aquele conhecimento é muito mais importante do que propriamente um conhecimento técnico que não vai ser aplicado no dia a dia. Eu acho que também a mudança tecnológica também influencia muito, porque eu tenho uma formação na área de tecnologia, né? Então, o que eu via na faculdade e chegava no trabalho era completamente diferente. A empresa já estava muito evoluindo. Anos luz na frente, né? Anos luz. E aí o professor da faculdade ainda estava dando conhecimento do que ele aprendeu há 5, 6 anos atrás. Então, existe essa discrepância. Hoje, eu dou aula na universidade e uma das coisas que eu vejo que faz com que eu me aproxime muito dos alunos é porque eu levo projetos que a minha empresa trabalha na prática. Legal. O papo está bom, está quente, vai ter muita coisa para conversar. Mas eu queria ouvir uma música da Graciela e do CD, Perto de Ti, a música Nas Mãos do Oleiro, é isso? Isso. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. Fica à vontade e o espaço é todo seu. temperos apurarem aqui. Então a gente precisa de 200 gramas de barriga de porco, 200 gramas de cebola, dois dentes de alho, pimenta do reino em grão a gosto, 100 gramas de cenoura, 500 ml de água e 100 gramas de sal. Isso é só pra salmoura? Isso é só pra salmoura. Legal. Você pode botar algo até mais básico, não precisa acrescentar tudo isso. O que você for colocando na salmoura, o produto final vai ter aquele sabor, vai adquirir aquele sabor. Perfeito. O que mais que a gente precisa? Então, purê de taioba, que você perguntou o que era. Taioba, ela é uma folha parecida com a couve. Beleza. Então pra esse purê a gente precisa de 200 gramas dessa folha, que já já você vai ver, a gente vai mostrar pra você. Precisamos também de 40 gramas de cebola picada, 10 gramas de alho picado, 20 gramas de alho poró, 10 de alho picado e 20 de alho poró. E sal e pimenta a gosto. Também pro vinagrete de tomate, nós precisamos de 100 gramas de tomate, 25 gramas de cebola roxa, 20 ml de azeite, 10 ml de suco de limão e sal e pimenta a gosto. Só isso tudo? Só isso tudo, só. Mas é bem simples. Tá, mostra aí essa folha que eu achei interessante. Então, ela tem um formato, ela lembra um coração. Ela é uma folha que dá muito no litoral das Américas e ela tá sendo muito utilizada na gastronomia brasileira. Onde é que a gente encontra essa folha? Então, normalmente é uma planta, hoje em dia ela não é mais punk, que são plantas comuns de se dar na rua. Só que hoje ela já tá catalogada, já é uma planta bastante utilizada. Ela lembra muito a couve. Eu consegui ela como uma produtora em Petrópolis. Mas isso pode dar no quintal da sua casa, você consegue plantar, é bem simples. Não tem nenhum tratamento especial pra ela. Mas aí, pra usar ela, tem que dar uma lavadinha diferenciada, né? Tem que dar uma lavadinha. Eu dou uma escaldada nela na água e depois boto ela na água fria. Que aí eu consigo deixá-la bem higienizada. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer pra começar? Depois dessa salmoura aí, né? Depois dessa salmoura. Então, a barriga de porco, eu deixo na salmoura, como eu disse, por aproximadamente entre 12 e 24 horas, pra todos os temperos apurarem. E depois eu aço ela no forno. Eu aço essa barriga no forno a 200 graus por 30 minutos, 40 minutos. Depende do seu forno de casa. Perfeito. Então, pro purê de taioba. A taioba, ela tem esse pequeno talo. Na parte posterior dela, eu corto. Porque o sabor dele não fica muito agradável. Ele é meio amargo. Então, eu tiro ela, esse talo, e descarto ele. Perfeito. Essa folha, eu dou uma escaldada. Pra, tipo, meio que higienizar ela e eu também apoio um pouco mais do sabor. Ah, legal. Eu dou uma higienizada nela. Fica a dica aí, uma técnica boa, né? Na água quente. Por alguns segundos só. Isso também dá uma vida na cor dela. É verdade. Ela fica um tom mais verde. Um verde mais escuro. E essa mão de cozinheira aí grossa? Mete a mão na água? Ah, não, já tô acostumada, já. Já tô acostumada. Dá uma murchada, né? Não, ela dá uma murchada. Bem simples. Daqui, pro purê, eu corto um pouco essa folha. Pedaços justos, pra eu dar uma refogada. Tá. Um pouco de azeite. Deixa eu só esquentar um pouco. Tá. Aí eu entro com aquele alho poró, com o alho e com a cebola. E dou uma refogada nela. É bem... É um processo... Tá que vão ficar ruim, né? É um processo bem simples. Bem simples. Legal, legal. Qualquer um pode fazer em casa. Qualquer um pode fazer em casa. Se você não encontrar a taioba, você pode substituir pela folha de couve também, que tem praticamente o mesmo sabor. Ah, legal. Fica aí uma dica boa. Um pouquinho de alho poró. O cheiro já tá sumindo. Cozinha é tempero, tem que ter. Um pouco de cebola. E eu prefiro dar uma ralada no alho. Olha. Do que cortar ele. Eu acho que apura um pouco mais o sabor. Esse é um ralador comum. Um dente de alho. Um dente de alho. Um dente de alho hoje, hein? Olha. Um só de alho. Esses sabores já vão meio que apurando já. Ai, gente, já tá subindo um cheirinho que vocês não estão entendendo. Essa hora, meia da tarde aí em casa, já vai batendo uma fominha. Verdade. Deixa eu te perguntar, Lucas. Essa porção aí que tu botou na receita, ela rende quanto? Então, essa porção rende pro purê aproximadamente... Aqui eu coloquei na receita da TV aproximadamente 500, 600 gramas de purê. Você vai ter um produto final bastante. Bastante coisa, bastante coisa. A taioba, ela rende bem. É uma folha que rende bastante. Ainda vai um pouco de azeite no purê, então tudo vai acrescentando. Só dou uma refogada assim que subir o cheiro, o aroma. Eu pego essa folha de taioba, bem rusca mesmo, e coloco ela aqui. Como ela já foi na água quente... Não precisa demorar, né? Não precisa demorar. É mesmo só pros sabores apurarem e se unirem aqui na panela. Olha, gente, pelo amor de Deus. O sabor pegou. Depois disso, eu vou no processo que eu já adiantei. Eu pego esse produto final e bato ele no notificador. Com uma quantia, pra aquela quantia que tá na receita, 100 ml de azeite, sal, pimenta a gosto. Deixa batendo por dois minutos e a gente vai obter essa consistência aqui. Olha. Ela lembra um creme. Não adicionei mais nada aqui, apenas a taioba e o azeite. Ela rende bastante. Ela rende bastante. Então, eu vou ter esse aqui. Esse é o produto final do purê de taioba. Vamos pro vinagrete também, que é bem simples? Vamos, vamos. O vinagrete de taioba, o vinagrete, ele vai... A taioba tem um sabor um pouco amargo. Quem não tá acostumado, a acidez do vinagrete vai dar uma contrastada. Legal. Exatamente. Eu já adiantei aqui. Eu deixei um pouco de tomate picado. Vou mostrar como é que é, só pra... Sim. A gente corta ele em quatro. Obtendo uma flor. E daqui, eu retiro esse miolo. Esse miolo eu não utilizo. Legal. Processo bem simples também. Eu obtenho cubos. Perfeito. Dessa maneira. Como eu já deixei uma parte adiantada... Ah, é mais rápido. Mais rápido. Então, o vinagrete, ele é só uma mistura. Eu já deixei tudo cortado e adiantado pra isso. Eu pego a quantia que tá na TV de tomate, um pouco de cebola roxa. Isso aqui também vai a gosto também. Você não precisa seguir a risca. A cebola é bom. A cebola é bom. Eu gosto bastante também. Gente, a boca tá enchendo da água. O cheiro tá subindo. Ai, Jesus. Um pouquinho só de cebola. Suco de meio limão. Até aí, eu acho que nada complexo. Nada complexo. Nada que não dá pra fazer. É bem simples. E dá aquele toque gourmezinho, né? Sim, é aquela receita de restaurante. E você juntando com um prato bem bonito, você montando, você realmente se sente no restaurante. E é algo bem simples de fazer em casa. Olha. Suco de meio limão. Agora tem um mistério aí pra conseguir cortar essa cebola tão fininha, né? Pelo amor de Deus. Não, é. A gente, normalmente, na cozinha, a gente aprende a técnica. A gente corta ela em cubos, como se fosse cortar em casa. E uma faca bem enfiada. Você continua batendo ela. Você vai batendo até você obter o tamanho que você quiser. Ou então, pra dona de casa, que fica até mais fácil, triturador ou liquidificador. Bem mais simples, verdade? Corta dedo, não canto bem. A gente, eu acho que é uma boa ideia essa. Exatamente, exatamente. Um pouquinho de azeite a gosto. Ele lembra muito aquele vinagrete de churrasco. Ou seja, também não tem como errar, né? Não tem como errar, não tem como errar. Sal a gosto. E um pouco de pimenta do reino. Pimentinha ralada na hora. Ralada na hora. Só isso. Bem simples. Se quiser dar uma cor nele também em casa, você pode colocar coentro, salsinha, cebolinha. Isso aí vai da pessoa. O que você tiver em casa. Então, vamos pra barriga de porco. Como eu falei, eu já deixei ela adiantada. Eu deixei ela no forno aproximadamente 40 minutos por 200 graus. E eu obtive essa consistência aqui. Olha aí, gente. Pega com a mão a barriga de porco. Acabou de sair do forno, pelo amor de Deus. Então. Eu porcionei ela mais ou menos desse quadrado. Pra quem não sabe, a barriga de porco é praticamente o bacon. É como o nome diz, é a barriga do porco realmente. Beleza. Acei ela por 40 minutos a 200 graus. Obtive essa consistência. Eu gosto dela, um pouco mais dourada. Então, eu vou dar uma dourada nela na frigideira e depois a gente já parte pra montagem já. Legal. Quer mais ajuda aí? Não, tá ótimo. Olha esse purê, gente. Mostra isso. Purê verde. Dá até aquela sensação de light. Eu tô comendo bacon, mas o purê é verde. Mas o purê é verde. Então, posso, né? Fica a dica. É que nem é que eles estão comendo um mega hamburgão, mas uma coca zero. Uma coca zero. Porque eles estão de dieta, né? Sempre assim, realmente. Só um pouco de azeite, que já tem bastante gordura. A cara desse prato é que ele pronto, tem tanta cor assim, cores vivas, né? Deve dar um efeito muito bacana. Sim, sim. A ideia foi realmente essa. Pegar, unir alimentos que combinassem e com bastante cor. Pra dona de casa ter um impacto visual no prato na hora de montar. Parece que você realmente tá num restaurante. Só guardar o azeite. Pode dar uma torradinha aí nesse bacon. Pode, com certeza. E aí vai do gosto, né? Vai do gosto da pessoa. Tem gente que prefere ela assim, ela já tá completamente assada. Ah, legal. E é realmente um impacto visual. E eu prefiro, porque a caramelização dela dá um pouco mais de sabor. Aquele crocante é diferente, né? Fala os nomes bonitos, a gente fica com a boca cheia d'água, não sabe o que faz. Pelo amor de Deus. Finela bem quente. Finela bem quente, né? Exatamente. Ela vai dando essa dourada. Aproximadamente uns 40 segundos a 1 minuto de cada lada. Sem segredo também aí. Sem segredo. É bem simples. Gente, vocês não tão cheirando, eu tô cheirando. Mas faz em casa que vocês vão sentir esse cheiro. O estúdio tá todo cheiroso agora. Uma opção também, pra quem quiser tentar, ela tem uma camada que eu retirei, que é uma pele dela mais grossa. Ela assada, ela não fica tão saborosa, ela não fica tão comestível. Se você quiser, você pode pururucar ela, que é uma técnica. Você acrescenta óleo quente, bem quente, e ela começa a criar bolhas. Então ela fica realmente muito crocante. Faz um torresmozinho. Isso, exatamente. É o mesmo processo do torresmo. Doro ela de todos os lados. Light, tá, gente? Tem um puré verde. Tem um puré verde. Hoje não, irmão. Tem um tomate, vinagrete. Realmente. Muito light. É uma vez só, não tem problema. Uma comemoração especial. Olha. Olha essa cor que tá ficando aqui dentro. Lembrando mais uma vez, você que está em casa, é uma receita bem longa, vários processos, várias partes. Não pira não, mulher. Tá tudo lá no nosso site. Fica tranquila, no site, no canal do YouTube. Você pode... É bom o YouTube. Falar dele por quê? Lá você pode dar um play, dar um pause e voltar a assistir de novo. A gente pode ver o ponto. Não tem erro. Exatamente. Não tem erro. Cansada a nossa cara, mas vai aprender a fazer a barriga de porco. Olha, gente. Então, ela só ficou bem douradinha. Eu tiro. Deixar ela aqui de lado. Meu Deus do céu. Tá bom com vocês em casa? Tão vendo essa fumacinha que tá subindo? Ô, Jesus. Vamos pra montagem? Vamos. É algo bem simples. O purê. Já tá pronto aqui. Olha esse prato. Tudo é gourmet hoje aqui. Eu trouxe o prato de casa numa visita que eu fui a São Paulo e eu consegui esse prato. Muito legal. Eu fiz uma visita meio que proibida. Eles não atendiam ninguém. Eu cheguei lá de intrometido. Eu falei, pô, eu gostaria muito de conhecer o trabalho de vocês. E aí comprei uma louça. Quem tem boca vai a Roma, né? Exatamente. Exatamente. Aí a montagem vai de você em casa. Gente, esse prato, essa louça, você está me lembrando, eu não vou citar nomes, mas muito me lembra um programa de culinária de uma televisão. Graças a Deus que eu louço o tempo aqui, a pressão não é a mesma. Eu não sou nenhuma jurada, mas olha isso aí, gente. Vem cá, vem cá, por favor. Olha, mais uma cor no prato pra dar mais um contraste, né? Mais uma cor. Tomate você espalha do jeito que julgar melhor. Nossa. E eu sou meio chato, meio fresco. Da mesma fornecedora que me cedeu a taioga, eu consegui uns brotos. Uau. Que dá um ar decorativo muito legal. Nada mais é do que a planta, o produto, é o broto dele, realmente. Aqui eu tenho broto de rabanete e broto de rúcula. Só pra dar um pouco de cor no prato e também dar um sabor bem legal. Mas é uma graça, né? Exatamente. Mas olha, mais uma folha. Tá ficando cada vez mais light esse prato, gente. Vocês não estão entendendo. Vamos ignorar a barriga aqui, não tem problema algum. E é basicamente isso só. Lucas, muito obrigada. O cheiro tá muito bom. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu vou ali pra sala, no final eu volto. Claro, pode deixar. Pra experimentar, porque nem só de purê vive a Tereza, né? Exatamente. Tem que ter uma barriguinha de porco. Valeu, amigo. Obrigado. Um prazer. Voltando, vocês sentiram o cheiro disso? Pelo amor de Deus. Maravilhoso. A gente já fica aqui com vontade de comer já. A gente assiste e fica se achando cozinheiro. Eu vou fazer em casa. Eu nunca fico igual. Não sei o que é o problema. Mas tenta, tenta, continua tentando, que é a prática que resolve a situação aí na barriga de porco. Então, nós terminamos o último bloco falando sobre como o ensino tá diferente do que a gente encontra quando a gente sai pro mercado de trabalho. Não foi isso? Sim. E agora, a gente tá ouvindo aí uma ideia nova, mudar aí um pouco o ensino médio. O que vocês entendem sobre essa nova reforma? Será que vai melhorar essa situação ou não? O princípio básico é os professores entenderem qual é a necessidade que os alunos têm. Legal. A partir disso, eles criarem o processo, até porque, ainda que eles estejam ligados ao Ministério da Cultura, naturalmente, toda a informação depende do seu professor. Perfeito. E os professores são o fundamento de uma sociedade. Quando os professores não só são reconhecidos, mas como eles percebem a missão que eles têm neste mundo e eles entram de cabeça, entram com toda a energia e disposição, eles podem construir, certamente, um futuro muito melhor para os nossos alunos que a gente tem hoje. Eu tava vindo pra cá hoje apresentar e eu tava assistindo na televisão uma matéria sobre um menino de 25, 26 anos que tá concorrendo, vai concorrer em Dubai, o único professor brasileiro que tá concorrendo, tipo assim, pra melhor professor do ano no mundo inteiro e tem um brasileiro lá de 25 anos. Fantástico. Isso é maravilhoso. E o que eu achei interessante, porque eu já vinha pensando nesse tema, né, o que que eu vou falar, o que que eu vou perguntar, o que que eu vou pensar e assistir aquilo parece que casou. A gente fica pensando só no que que a gente pode fazer, o que que a gente pode adquirir de conhecimento pra ser melhor na nossa vida profissional, esquecendo que o professor tem um papel, assim, singular e muito, muito grande nesse processo, não é verdade? É verdade, é a formação, o professor ele tem a chance, né, de mudar o rumo do ensino. Eu sou professora em pós-graduação, ou seja, os alunos já chegam pra mim com uma formação, mas é muito gratificante quando eu tô na sala de aula e posso trabalhar com eles os fundamentos, os projetos e trazer isso pra vida prática deles e abrir as perspectivas, que eu acho isso mais gratificante da sala de aula, porque o aluno às vezes ele vem com uma visão de um conhecimento que ele adquiriu, da experiência que ele teve, mas ele não pensou nas outras possibilidades que aquele conhecimento pode ser aplicado. E aí quando a gente começa a conversar, porque é uma troca, eu sempre coloco que eu não sei tudo e tô ali também aprendendo, porque a perspectiva que ele traz também me enriquece, também contribui pro meu conhecimento, pra minha formação. E a gente nessa troca abre um leque de perspectivas, de oportunidades que às vezes o aluno não pensava. Poxa, eu não tinha pensado que eu podia pegar esse conhecimento e aplicar dessa forma, nesse lugar. E é muito legal. E eu sempre falo pra eles, me desafio, me traga aí uma dúvida, alguma coisa que você imaginou ou não imaginou, você ficou pensando, será que dá pra aplicar esse conhecimento dessa forma e vamos juntos trabalhar e descobrir? A profissão de professor é muito nobre e eles têm um poder na mão que eu acho que o professor até sabe, mas o aluno não tem muita noção quando começa a estudar e às vezes até quando sai, porque eles podem realmente transformar. A gente sabe que todo mundo tem aptidões maiores pra uma área e pra outras menos, mas às vezes o método de ensino pode mudar isso ou pode até enterrar certas habilidades. E como um professor conduz isso, também influencia no futuro profissional de uma pessoa, né? E tudo tem a ver também com a cultura da região, com a educação da região. Eu estive na Índia no ano passado e na Índia, tanto na Índia quanto na cultura oriental, o professor, ele é ultravalorizado e a cultura regional é sempre assim, aquele que estuda realmente faz a diferença. Então eu fui numa universidade pública lá, onde a universidade particular do Brasil, a mais top, não chega nem perto da estrutura que eles têm. Porque os alunos quando vão pra aquela universidade, eles em primeiro lugar se sentem valorizados, a sociedade olha pra eles com outros olhos, os professores que dão aula lá, eles são vistos como os grandes mestres daquela sociedade. Respeitados, né? Respeitados. E você vê isso na diferença em tudo. A diferença na roupa que eles usam, a diferença na forma que a sociedade os respeita. E tudo isso tem a ver com o país querer mudar através da educação. Então a gente já tá vivendo agora essa transição na nossa educação. Quem sabe um dia as universidades realmente estarão nos lugares onde elas realmente merecem estar, que é o ponto principal da transformação social. E com essa educação, eu diria até, né? E consciência, isso muda aí o futuro profissional e a qualidade de vida de inúmeras pessoas, né? Que hoje não têm esse acesso por falta mesmo de informação e de educação. A gente tem que ir pro break, mas hoje a gente volta conversando mais sobre conhecimento e informação na vida profissional. Segura aí que já já a gente volta. Ai, que delícia, gente. Voltamos com mais um bloco do Espaço Feminino. Eu queria que vocês estivessem ouvindo. Dá pra ouvir o barulho da cozinha? Eu acho que eu vou jantar essa barriga de porco hoje. Guarda aí um pra mim, professor. Pode deixar, vou guardar. Jantar hoje, porque o cheiro tá fantástico. A gente experimenta, sai, correria. Eu vou levar um pra casa. Eu vou experimentar em casa, vou fazer em casa pra minha família. E se você ligou a sua TV agora, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes. Hoje nós estamos falando sobre conhecimento e informação na vida profissional. Acabamos de aprender, no último bloco, a fazer uma barriga de porco com purê de taioba. E segura, se você perdeu essa receita, não tem problema. Daqui a pouco, lá no nosso site www.boasnovas.tv vai estar toda essa receita no nosso canal do YouTube. Daqui a pouco esse programa vai estar lá. Você vai ver o modo de preparo. Gente, bacon fritinho assim, não tem como ser ruim. Mas voltando. A gente tá falando sobre esse conhecimento e informação na vida profissional. E eu não pude não notar aqui na minha ficha que a gente tá cheio de coaches aqui. E parece que é uma coisa assim, que de um tempo pra cá, boom! Então a minha pergunta é, isso é uma coisa de agora, não já existia? Por que que antes não se ouvia tanto e parece que agora deu um boom assim? Todo mundo tá virando coach, todo mundo tá estudando. E qual é o diferencial? Por que agora? E que diferencial que isso tá trazendo nesse conhecimento da vida profissional? Tudo passa a partir do momento em que Jack Welch, um grande presidente, um CEO de uma das maiores companhias hoje do mundo, que é a GE, a General Electric, desenvolveu um trabalho fantástico, que desenvolveu o crescimento, a percepção de valor por parte dos funcionários. E a empresa cresceu porque as pessoas fazem parte da empresa. E a empresa depende de pessoas. E quando se gerencia a pessoa, certamente você tem resultados. Então, quando se percebeu essa evolução e esse desenvolvimento, tantos profissionais dos Estados Unidos e como de outros países também, resolveram consolidar o conhecimento de uma maneira mais ampla. Então, começou com o Jack Welch, ele é um dos mais famosos hoje nas revistas. Sempre saiam matérias nas revistas, você, C.A., na Exame, posso falar sobre as revistas? HSM Management, que são empresas que trabalham com conhecimento e desenvolvem, divulgam esses conhecimentos. Então, a partir disso, se consolidou esse conhecimento de uma maneira mais ampla. E aí foi apresentado ao mundo, de um modo geral, o coaching. O coaching desenvolve pessoas, desenvolve resultados para que as pessoas obtenham seus resultados. E assim elas conquistam aquilo que elas buscam. Certamente nós temos no mundo, de bilhões, de mais de 7 bilhões de pessoas, muitas pessoas que não sabem o que querem, outras que sabem o que querem, mas não sabem como chegar lá. E o coaching ajuda a conquistar todos esses resultados em todas as áreas da vida. É, para mim, eu tive contato com o coaching em 2000, quando eu cheguei ao cargo de executiva, na empresa que eu trabalhava, e eu vinha da área técnica e as pessoas diziam, você conversa muito bem com computadores, você precisa aprender a conversar com pessoas. E a gente pensa que sabe conversar com pessoas. E, na realidade, quando eu fui fazer o coaching, eu descobri que eu não sabia. E eu aprendi a conversar com pessoas e a liderar pessoas de uma maneira melhor. Então, o coaching me transformou. Eu digo que eu sou produto do produto que hoje eu vendo. Porque isso, para mim, foi muito interessante, porque o meu contato com o coaching foi fazendo o coaching. Depois disso, eu não parei mais de estudar, fiz vários cursos, tanto no Brasil como fora. E resolvi, em 2011, fazer uma pós-graduação nesse assunto. E aí foi que eu tirei a minha certificação como master. Então, isso, para mim, é gratificante, porque o coaching veio para pegar o meu conhecimento teórico e aprender como transmitir esse conhecimento para as pessoas que trabalhavam comigo, para os meus alunos, de uma forma que ele também entendesse. Porque a comunicação desse processo da transferência do conhecimento é muito importante. Porque é o que a gente chama do conhecimento tácito, né? Como é que você vai transmitir isso para a pessoa, tirando da teoria, colocando de uma forma prática na linguagem que a pessoa entenda, na frequência com que ela entenda. E o coach, ele faz muito isso. Uma colega aqui já falou assim, as pessoas hoje, elas não sabem o que querem, ou quando elas sabem, elas não têm o conhecimento como colocar na prática, né? Então, isso tem muito a ver também com elas se conhecer. O autoconhecimento, né? A gente está falando de conhecimento, mas o autoconhecimento é muito importante. Você saber aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você quer para a sua vida, as suas crenças, os seus valores, tudo isso compõe o seu conhecimento. E o coaching ajuda a pessoa a descobrir isso e pegar esse conhecimento teórico, esse conhecimento emocional e transformar isso na prática. Então, Diogo, se já é uma coisa que não é tão nova, por que só agora deu esse boom no Brasil? Não sei se a tecnologia, o que trouxe essa necessidade dela, esse crescimento agora? É muito simples. O Brasil está passando por uma grande transição. Sim. Uma transição que até algum tempo atrás, as pessoas ficavam 20, às vezes até 30 anos dentro do ambiente de trabalho. Hoje, o que mais você vê é o empreendedorismo. As pessoas no fundo da casa, criando salão de cabeleireiro, o outro vende pão, o outro vende bolo. Então, as pessoas estavam acostumadas a um salário fixo por mês e resolveram empreender. E um dos motivos do coaching se estabelecer no Brasil é mostrar para as pessoas que elas podem confiar mais ainda nelas mesmas para poder arriscar e desenvolver um negócio ou uma carreira como autônomo. Isso é um ponto. E outro ponto é dentro das corporações que também exige uma transição, onde antigamente tinha a figura do chefe que mandava e ordenava. E hoje em dia, se ele faz isso para um jovem que está cheio de gás, ele troca aquele ambiente de trabalho por uma diferença de 50 reais que a outra empresa pediu para ele. E eu costumo dizer, e tem a ver com a minha metodologia de trabalho, que pode transformar pessoas em heróis. O herói é aquele que tem todas as vulnerabilidades, as fragilidades, tem medo, mas ele consegue lidar com o medo através da fé. A fé que tem a ver com autoconfiança, a fé que tem a ver com o reconhecimento das virtudes, onde a gente trabalha três etapas. A inteligência emocional, o autoconhecimento e a percepção de si mesmo, o desenvolvimento de capacidades e habilidades, e por último, um planejamento para poder fazer um passo a passo, uma transição, seja de carreira, seja de relacionamento, ou até de qualidade de vida. E aí, eu desenvolvi uma metodologia chamada Escola de Heróis, para transformar pessoas em heróis. Então, é aproveitar esse momento de transição, para que a transição não seja uma coisa impensada ou feita de qualquer jeito, né? Ser uma coisa pensada e com potenciais maiores de sucesso, de tranquilidade para conseguir seguir aí, né? Tereza, eu costumo dizer que o Brasil é cada um de nós. Mas, obviamente, isso é uma lógica, um jargão completamente simples. Mas se nós percebermos que o poder que nós temos de influenciar a nós mesmos, em primeiro lugar, e a partir desta mudança, o outro perceber que nós mudamos, certamente isso vai trazer um Brasil muitíssimo melhor. Daqui a uma década, certamente nós seremos completamente diferentes do que nós somos hoje. E isso passa pela percepção a respeito dos governantes, a respeito de quem governa a si próprio e quem governa a sua própria casa. Se nós percebermos que isso é tão importante quanto reclamar, e ao contrário disso, né, mudarmos a nós mesmos, certamente o mundo será muito melhor. O que vocês julgam, assim, o que eu noto? Eu posso estar completamente errada, mas, assim, eu noto que, hoje em dia, por estarmos nesse momento de transição, eu vejo muito jovem que está começando o mercado, querendo começar no mercado de trabalho. não sendo contratado, exatamente por não ter essa experiência, é uma situação. E, do outro lado, eu vejo aquela pessoa que já é bem mais experiente, que, por alguma razão, por contenção de custos, por readaptação a essa transição, foi mandada embora, e não consegue mais se inserir no mercado do trabalho, porque já tem essa idade avançada. dois extremos completamente diferentes. Se a gente conseguir perceber que cada um tem o seu valor, e pela pluralidade e pela diversidade de conhecimento e de experiências, nós podemos unir as duas coisas e conseguir um resultado extremamente elevado, certamente nós teremos muitos resultados fantásticos no nosso planeta. Eu digo no planeta de modo geral, mas vamos falar especificamente do Brasil. Então, nós teremos resultados extraordinários no nosso país. Se a gente consegue identificar qual é o valor que cada um tem em suas respectivas áreas, e podemos usar isso, unir isso em sintonia, essa sinergia vai produzir fantásticos resultados para o nosso país. O que as empresas não estão notando? O que as empresas estão deixando de considerar nessa hora? Na realidade, eu vejo assim, é comportamental, né? Existe um conceito empresarial muito forte, que a gente diz assim, a gente contrata pela habilidade técnica e demite pelo comportamental. Legal. Então, essa pessoa muito nova, quando ela chega no trabalho, ela já vem com a ideia de que eu estou pronto, eu sei tudo. Então, falta muita humildade da pessoa que está começando a sua carreira. Perfeito. Fica a dica. Fica a dica. É, fica a dica. Falta isso. Porque eu mesmo outro dia estava respondendo uma carta de um leitor meu, que ele falava isso, Renata, tem seis meses que eu contratei o meu funcionário, ele faz o trabalho bem, mas ele vem me procurar porque ele acha que ele já está pronto para ser promovido. Ele tem seis meses de casa, não é que ele está fazendo um mau trabalho, ele está fazendo um mau trabalho, mas ele ainda tem muito para aprender sobre a empresa. Claro. Ele tem muito caminho ainda para seguir. E eu, primeiro, não tenho a posição, e segundo, ele ainda tem seis meses. Como é que eu falo isso para ele? E aí ele me conta a história dele. Então, falta essa questão da humildade de aprender, né? E o mais velho, eu percebo muitas das vezes que ele perdeu a motivação de estar ali. Então, ele começa a estar no trabalho, ele já tem muitos anos, ele já conhece tudo e aí ele relaxa. Ele não vai atrás de um novo conhecimento, ele simplesmente faz as coisas no automático, ele não pensa mais. Eu entrei em uma empresa outro dia e o supervisor fazia o relatório no computador, já estava automatizado, e ele só entregava 15 dias depois para o dono da empresa, porque ele fazia tudo na mão, porque ele não confiava no computador. Nossa! E o sistema já estava implantado há cinco anos. Então, ele nunca se parou para perguntar o que ele está dando de resultado para a empresa dele? Então, existem essas contradições que são comportamentos. Não é falta de conhecimento ou nada, mas comportamentos que acabam sendo sabotadores para esses profissionais e por isso as empresas acabam tendo essa dificuldade. Muito legal. A gente vai já já ir para um break e volta falando ainda um pouquinho mais e ouvindo boa música sobre conhecimento e informação na vida profissional. Estamos de volta e já terminando o Espaço Feminino. Eu não vou falar muito, vou passar para eles rápidas considerações finais. Todo coach precisa de um coach. Se nós percebemos como coaches que nós precisamos de alguém para nos ajudar, imagina as outras pessoas. O coach tem uma visão muito clara do que ele quer, em geral. E quando ele quer alguma coisa que ele busca, ele certamente alcança. Legal. E o homem, o ser humano de modo geral, quando sabe o que quer, ele tendo a ajuda do coach, ele vai muito mais longe, mais rápido. Com certeza. Foco. Foco é a palavra que eu deixo aqui para todo mundo. Tenha foco nos seus objetivos, nos seus sonhos, nos seus projetos. Com certeza você vai alcançar grandes resultados. Eu vou falar sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Rápido. Conhecimento é a gente se enche de informação. Sabedoria, quando a gente esvazia, aproveita o conhecimento necessário para poder fazer o bem para a humanidade. Gente, eu gostaria de agradecer a Edson, Renata, Diogo, Graciela e o meu amigo Lucas pela presença de vocês. E terminamos com a música Perto de Ti. Todo seu espaço. Pai, eu vim aqui Preciso te falar, peguei Em te deixar aos poucos Pai, nem percebi E quando eu o vi Nem me ajoelhava mais Pra te buscar e fui ficando Mais fraco Mais longe E quando fui buscar Tua glória em mim Eu não achei Mas frio Distante Mas eu vim aqui Meu Pai prostrado Aos Teus pés Pra te dizer Estou desesperado Pra voltar E te abraçar De novo Nunca mais te deixar Estou desesperado Pra voltar Só longe eu descobri Descobri Que o melhor Fluminense Eu não achei Eu não achei Eu não achei Eu não achei Amém.